Música Fala galera, beleza? Eu com vocês? Aqui é a Caixa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E eu dessa vez trago pra vocês o Billy Battle, acho que é assim que se fala, um minigame de construção aqui no canal Nem sei se eu já trouxe, acho que se trouxe foi há muito tempo atrás E pra estar jogando comigo, eu chamei a Pandinha e o Gustavo, falem aí Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Pandinha Gaming, cara, eu vou te ensinar a construir aqui É Bob e a construtora Ué, eu sou o Gustavo e eu sou o Pedreira Tem construtora aqui, mano, eu vou passar muita vergonha Mas é isso aí, galera, a gente vai pegar uma partida e já voltamos Panda, panda, panda Só tem coisa difícil, velho Botei panda, botei panda Acabou Vixe, mole Aí é panda, meu irmão Panda Aí galera, voltamos aqui, mano E por coincidência, a Pandinha, o tema é com panda, mano Eu vou me ferrar muito, que eu não faço noção de como faço panda Eu também não sei como faz um panda Não, gente, vai com calma aí, né, vamos fazer um Francisco Mas podia mais fácil, só não fazer ela mesmo É mesmo Tira uma print da skin dela Ah, mano, eu vou me ferrar muito, tá Eu acho que é assim, né, vamos tentar fazer aqui um negocinho Eu vou fazer um panda leitão aqui Um panda leitão Tá me zoando? Qual é? Tá tirando? Tá me tirando, cara Ah, mano, eu não sei se é assim que você faz Eu tô muito ferrada Ele tem um corpinho branco, é? Ele tem um corpo branco, o peito Você pode fazer ele preto com o peito branco Ou ele branco com o peito preto Ah, muito obrigada pela dica Só por causa disso você vai ganhar Só porque você foi boazinha Você vai me dar legendário, cara Vai me dar legendário Pela legalzidade 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 Eu irei dar um Um legendário Acho que é assim, né, galera? Eu não sei, não sei Se é assim, não sei Veremos Eu sei que a patinha dele É Preta, né? É, pode ser A patinha é preta Mas eu tô com medo Vai ser um Calma, vai com tudo, Gustavo Calma, Gustavo A pandinha já ajudou, mano Ela já deu as dicas aí Bola Dex Bola Dex Manda comer o quê? Manda comer bambu, né? Bambu Bambu Clássico do bambu A pandinha gosta de um carro de cano, então Gosto, vai Ah, carro de cano é bom Eu pensei que você ia falar Bambu, bambu Aí já não posso dizer Gente, pra que isso? Pra que ignorância? Vamos supor que eu só como a folha Nossa senhora, mano Tô fazendo ele segurando o bambu Mas eu não faço a mínima noção Se o bambu é assim, mano Nossa, três minutos Tô muito ferrada Não, dá, dá Eu fiz nem na cabeça do bicho ainda Não, eu já fiz o corpo Gente, você tem que pegar Tipo assim, por exemplo Vamos supor, cinco minutos O que eu posso fazer cinco minutos? Um trem de stick, né? Ah, mano, esse aqui vai ser o bambu, mano Não é possível Deixa eu ver Será que vai aparecer um bambu? Acho que não vai aparecer Ah, vou deixar assim, ó Eu acho que não, hein Eu não sei como é que é um bambu, mano Tô muito ferrada Pega uma calda de cana Uma cana de açúcar aí, Caíche Isso vai ser o bambu desse panda Nossa, dois minutos Minha nossa senhora Nossa, você não brinca com essas coisas, não Ô, Gustavo Você tá me deixando nervoso Eu sei que o negócio do panda é preto, né? Ele tem o olho preto ou ele tem o... Ah, como é o olho? Não, ele tem tipo um negócio preto em volta do olho Vixe, ferrou Ferrou porque não tem... É tipo uma... Como é que se fala? Uma... Olheira Olheira, isso Nossa senhora, dois minutos, dois minutos Senhora do céu E eu não fiz nem a cabeça ainda Meu Deus do céu, mano O olho dele é como? O olho dele é branco? Você que escolhe Mas tem que ter a olheira dele Ah, então vai ser azul O olho desse panda vai ser azul, gente Cadê? Nossa, vai ser essa azulzinha Eu tenho que acelerar o passo que eu acho que eu fiz, mas exagerei Nossa senhora, que panda feio, viu? É porque vocês não viam o meu ainda Nossa, esse aqui não é um panda, não, gente Esse aqui é um... Eu exagerei É um cara chorando De desgosto do que eu tô construindo Eu vou perder, eu exagerei Meu Mega Man Eu queria fazer tanto panda, gente Eu não sei como é que faz Meu, eu tô parecendo a tua taruga, véi Isso aqui não parece a minha orelha Isso aqui parece o chifre Mano, que diacho que eu fiz aqui? Meu Deus, por favor Eu queria tanto Um minuto e eu não fiz a cabeça Eu queria... Você é louco Mano, isso vai ser... Eita, um minuto, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, o que que eu fiz? Mano, ele tá parecendo aquele esbozinho Que só tem cabelo do lado O meu... O meu tá parecendo uma vaca Gente, rápido Rápido Ai meu Deus do céu Agora ferrou mesmo Agora ferrou Eu fiz mais do que eu deveria Eu acho que isso aqui... Nossa, essa testa tá muito grande, mano Sai Eu fiz mais do que deveria Ferrou, já era Sinto segundos, velho Eu não consigo ver qualquer coisa Isso parece um alien Eu tô parecendo um ET Mano, eu tô muito ferrada, galera Eu tô muito ferrada, mano O que que é isso, gente? Se alguém me ajuda Alguém dá um curso de construção Eu quero saber Meu Deus do céu Tô muito ferrada, mano Sinto segundos Ai, ai, ai Vai ficar isso aí, galera Tá parecendo um vôzinho Com as torxinhas de lado Meu Deus do céu Eu espero que eu não comece pelo meu Pra não ter decepção Eu espero que o povo saiba Distinguir o que é olheiro Que é olho Meu panda ficou ridículo Esse é o panda da pandinha? Não, tá super pouco nisso aí Não, gente Que isso, pôdia Gente, o que que é isso aqui? Não, você não é mesmo Não, eu dei legendário Eu tô... Olha, você tá a hora, hein Esse aí Gostei, vou dar um... Vou dar um ok Eu dei legendário sem querer, mano Meu panda ficou horrível Olha o da cala Ah, o da cala Ah, meu Ah, meu Ah, meu Esse panda lindo, gente Gente, vocês colocam esses blocos azul aí Azul não, amarelo Esse é o de quem? Do sal Meu Deus do céu Ah, por que que eu não pensei em fazer só a cabeça? Ô, esse que é esse? Esse que ficou bonitinho É, eu vou dar um ok Por favor, não mostre Cadê o da pandinha? Que isso, gente? Nossa, é que pior que ficou legalzinho Mas ficou... Tipo, não tá aparecendo um panda É com o assustador Ah, vou dar um ok Deixa eu ver Nossa, mas você tá parecendo um boneco de neve Meu tem uma panda Meu Deus, que que é isso? Parece um coelho Gente, panda não é tão difícil assim Se bem que eu fiz Gente, até eu consegui fazer uma coisa meio parecida Não era aquelas coisas assim, sabe? Meu Deus, que panda Desculpa, gente Eu tentei Esse é o seu? Eu pensei que eu não sabia fazer Eu não consegui nem votar Que que é isso, mano? Que que é isso? Você fez ficar legal Eu não consegui nem votar, mano Eu fiquei tentando encontrar Onde eu poderia dar nota Ah, mano Esse aqui foi o que... Ah, mas isso não vale, mano Esse é o pixel art que o cara pegou na internet Ah, mas... Vou dar um ok, vai Vou dar um ok Que isso, mano? É um cachorrinho Que isso, mano? Parece uma lombriga Não é? Nossa Dei Legendary Mentira Meu Deus do céu Oh! Oxi Oh! Não, esse aqui ficou bonitinho Ah, esse aqui eu vou dar até um ódio Esse aqui caiu uma bigorna Achata Olha o coraçãozinho Ah, não Fiquei em segunda ainda Fiquei em segunda, cabra Que gracinha Pra quem não sabia fazer Gente Eu tô até emocionada Fiquei em segunda Eu não sabia construir nada, gente Eu tô emocionada Gente, eu queria mandar um beijo pra minha mãe Um beijo pra Faustão Um beijo pro pai Um beijo pra todos vocês Boa, cara Queria mandar um beijo Tô muito emocionada com essa conquista Que a gente adquiriu aqui Que, sei lá, quanto tempo tem Que eu não jogo Beanie Battle Tem muito tempo mesmo Consegui ficar em segunda Isso é uma emoção muito grande E é isso Muito obrigada Você construiu não, cara Eu queria ter pressão Eu construí um álcool Me dê um troféu 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 Prodígio Pode ser? Ô louco Revelação do ano Revelação do ano Mas, galera É isso daí Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele like zómaroto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal da Pandinha e do Guçal Vai estar aqui na descrição Então passe lá pra conferir um conteúdo bem fera mesmo E dá um tchau pra galera, meu povo É isso aí, pessoal Deixe seu like, coloque aí nos comentários Parabéns, cara, você fez um pugzinho muito lindo Foi fofinho, galera, foi fofinho E nos vemos na próxima, tá? É isso aí, galera, pode deixar o like Põe a hashtag aí, caprodiz, menina de ouro É, rapaziada Você não escreveu esse produto Eu não queria não falar nada pra vocês, não Mas eu vou contar aqui um segredo pra vocês É porque nós não tinha concorrentes Bons Era todo mundo ruim Era todo mundo ruim, galera Mas é isso aí, vou ficando por aqui Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!